Olá pessoal, eu sou Spartina e muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se é algo que vos interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do YouTube. Agradeço imenso. Hoje temos Vampire the Musquerade Blood Hunt. É um jogo de batalha real, Battle Royale como quiserem chamar, gratuito. Foi desenvolvido e publicado pela Sharkmob. É baseado em RPG de mesa ou de tabuleiro, o Vampire the Masquerade. E faz parte de uma série da World of the Darkness. Vai ser um jogo onde é muito comum utilizar superpoderes, bem como bastões, armas de fogo, espadas de grande porte ou pequeno porte. Enfim, muito pronto de escolher. O jogo, como já disse, está gratuito, com acesso antecipado na Steam. Podem jogar a solo ou em multiplayer. Como irão ver no vídeo, os gráficos e jogabilidades estão bem interessantes. Isto apesar da incrível desgraça que é o meu gameplay. Espero que gostem e vejo-vos no próximo. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.